RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um exercício sobre o Teorema do Valor Médio. Este exercício diz o seguinte, seja g igual a 1 sobre x. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que a equação g' igual a 1 sobre 2 tem uma solução onde x é maior que menos 1 e menor que 2. Em caso afirmativo, escreva uma justificativa. Ok, eu acho legal você pausar este vídeo aqui e tentar fazer isso sozinho ou sozinha. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora? Bem, a chave para usar o Teorema do Valor Médio, mesmo antes de você pensar em usá-lo, é você ter que ter certeza que a função é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto. Este intervalo aqui é um intervalo aberto. Então, o intervalo fechado incluiria os pontos finais. Mas você pode perceber imediatamente que ambos os intervalos contêm x igual a zero, e se x é igual a zero, a função é indefinida. Se a função é indefinida em um ponto neste intervalo, a função não vai ser contínua ou diferenciável neste ponto. Então, a resposta é não, porque a função apresentada não é contínua ou diferenciável ao longo do intervalo. Bem, vamos fazer a segunda parte aqui agora. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que há um valor c, tal que g' igual a menos 1 sobre 2, em que c seja maior que 1 e menor que 2? Em caso afirmativo, escreva uma justificativa. Bem, novamente, pause este vídeo e tente fazer isso sozinho ou sozinha. Ok, vamos fazer aqui agora. Bem, aqui nesta situação, entre 1 e 2, tanto no intervalo aberto quanto no intervalo fechado, temos uma função racional. E uma função racional vai ser contínua e diferenciável em cada ponto de seu domínio. E seu domínio contém completamente este intervalo aberto e fechado. Outra forma de pensar sobre isso é que cada ponto deste intervalo aqui, tanto aberto quanto fechado, está no domínio. Então, podemos escrever aqui. g é uma função racional, o que nos permite saber que ela é contínua e diferenciável em cada ponto de seu domínio. O intervalo fechado entre 1 e 2 está no domínio. Agora, vamos calcular aqui a taxa de variação média entre 1 e 2. Esta taxa de variação média é igual a g menos g sobre 2 menos 1. Isso aqui é igual a 1 meio menos 1 sobre 1, que é igual a menos meio. Aí, vamos continuar escrevendo aqui. Portanto, pelo teorema do valor médio, deve haver um c, onde c é maior que 1 e menor que 2, e g' é igual à taxa de variação média, que é igual a menos 1 sobre 2. E terminamos. Então, podemos colocar um sim bem grande aqui, e essa é a nossa justificativa. Enfim, eu espero que você tenha compreendido direitinho tudo o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!